Nesta terça-feira, dia 27 de junho, Luiz Inácio e seu ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciaram o novo Plano Safra para os anos de 2023 e 2024, cujo valor destinado ao agronegócio beira R$ 364,22 bilhões, que se estima a ser cerca de 27% do valor que foi destinado no ano passado, que atingiu os marcos de R$ 287,16 bilhões. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um programa A Propósito que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, deixar os seus comentários e também aproveite para ativar o sininho. É muito importante, caso você acredite e confie no Jornal A Nova Democracia, ative o sininho para que mais pessoas acessem o nosso conteúdo, que o nosso conteúdo consiga atingir mais pessoas e se torne você também um apoiador ativo do Jornal A Nova Democracia. Aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, que está disponível no Spotify e também em outras plataformas de streaming e também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, o AMD permanece de pé no nosso compromisso de propagandear a luta das massas do nosso país e do mundo. E também não esqueça de conferir a edição comemorativa aos 10 anos das jornadas de junho de 2013 e 2014. Nessa edição impressa, a 252, nós temos um caderno especial marcando só esse grande fato da história do nosso país. Vale a pena conferir. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Bom, neste ano, dentro do valor total que será destinado ao agronegócio, cerca de R$ 272,12 bilhões serão destinados ao custeio e também à comercialização do agronegócio, representando um aumento de 26% em relação ao ano passado. Também serão destinados cerca de R$ 92,1 bilhões para os ditos investimentos do agro, que representam um aumento de 28%. Além disso, as taxas de juros para o crédito do programa, por exemplo, vão variar entre 8% e 12%, o que atende às expectativas e demandas dos latifundiários pela diminuição da taxa de juros. E, além disso, o Plano Safra foi criado em 2003, durante o primeiro governo de Luiz Inácio, para quem não sabe, com o intuito de incentivar e também de destinar mais recursos ao agronegócio no nosso país. Para a agricultura familiar e para os pequenos produtores, por outro lado, o governo lançará o Plano Amanhã, dia 28 de junho, no qual ele destinará somente R$ 75 bilhões. Ou seja, é uma discrepância enorme entre os pequenos produtores e os latifundiários do nosso país, para ver com quem ele mais se importa. E durante a cerimônia de apresentação da medida, o senhor Fernando Haddad chegou a declarar todo o seu agradecimento à frente da agricultura pelo apoio que esta mesma deu às propostas latifundistas no qual se beneficia, no que ele considera ser o destino de estabilizar a economia brasileira e destravar o processo de desenvolvimento sustentável. Só que tal investimento, financiamento do agronegócio, esse financiamento desavergonhado, não significa nada de desenvolvimento sustentável, desse dito desenvolvimento sustentável, ou de preservação do meio natural, da fauna e da flora. Significa, na verdade, que o latifundiário vai ter mais investimento para invadir, para poder avançar, expandir a fronteira agrícola, para cima de terra de camponês pobre, das terras indígenas, das terras quilombolas, como que é o que tem acontecido no nosso país. E durante o evento, Luiz Inácio reafirmou o seu podre e vergonhoso compromisso com o agronegócio, com o latifúndio, no qual ele afirmou o seguinte, eu não tenho medo de dizer que todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior, e eu estou muito convencido disso. Tal como nós também estamos muito convencidos de que a cada ano isso significa que você vai encher cada vez mais as burras do agronegócio e do latifúndio no nosso país, enquanto diz que não tem dinheiro para fazer a falida reforma agrária. E tal declaração não é nenhuma surpresa, na verdade, afinal de contas, esse é o mesmo senhor que se vangloria de dizer abertamente que foi durante o seu governo que os banqueiros mais enriqueceram, que ele encheu as burras do agronegócio e desenvolveu o agronegócio no nosso país, enquanto ele não pode dizer o mesmo para as milhares de famílias e de camponeses pobres que estão acampados à beira de estrada, que têm lutado por um pedaço de terra no nosso país e têm sido aterrorizados pelo latifúndio que recebe essas benesses do velho Estado. Ou seja, fica cada vez mais claro o seu compromisso de estabelecer tudo para as classes dominantes, enquanto que para as massas populares do nosso país não se estabelece nada. Em segundo lugar, a gente se questiona por que o senhor Luiz Inácio cede tanto aos interesses dos latifundiários no nosso país, aos interesses do agronegócio? Porque o seu governo sofre com uma instabilidade política crescente que é visível a todos e a gente vê que a maioria dentro do parlamento é justamente pessoas, são pessoas ligadas ao agronegócio no nosso país. Ou seja, ele tem buscado qualquer tipo de arremedo de estabilidade, de governabilidade, buscado aí como o senhor Artulira indicou para ele fazer articulações melhores dentro da política. Ou seja, ele tem feito justamente isso, destinado bilhões de reais ao agronegócio para manter sua base de governabilidade, não gerar muitas contradições, enfim, se aliando, como sempre fez, aos setores mais reacionários. Além disso, na sua live de hoje, o senhor Luiz Inácio fez novas declarações sobre a questão agrária no nosso país, no qual ele afirmou que não precisamos sequer ter mais invasão de terra nesse país. O governo brasileiro, através do INCRA, os estados, através das secretarias, institutos de terra, podem fazer um levantamento de todas as terras devolutas, todas as terras improdutivas, e a gente ter uma prateleira de terra para quem quer trabalhar, ter terra. Só que isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito e isso também não vai ser feito. Basta a gente ver a quantidade de dinheiro que tem sido destinado ao INCRA, a dita reforma agrária, em comparação com o dinheiro que tem sido destinado ao agronegócio nesses seis primeiros meses, nesse primeiro semestre de governo de Luiz Inácio. Ou seja, é um engodo, é uma mentira, isso não vai acontecer. E só basta a gente ver, por exemplo, para pegar os anos anteriores, os governos anteriores do PT, entre 2003 e 2015, que significa primeiro e segundo mandatos de Lula e primeiro e segundo mandatos de Dilma Rousseff, os recursos oficiais disponíveis para o agronegócio aumentaram de R$ 20,5 bilhões para R$ 187,7 bilhões, enquanto que o recurso para os pequenos produtores estagnou em meros R$ 28,9 bilhões. E tal constatação de Luiz Inácio de durante o seu governo não precisar invadir terra demonstra duas coisas. A primeira, o que esse senhor pensa sobre a questão agrária, a luta camponesa no nosso país, que é um problema secular. Essas massas têm recorrido a essa forma de luta porque elas querem conquistar terra que é a sua por direito, inclusive é um direito justo, digno, democrático. Essas pessoas não querem terra ociosa, para ficar ociosa. Elas querem terra para poder produzir, para poder sobreviver, para... São essas pessoas que justamente alimentam a população na cidade, ou seja, essas pessoas tendo terra para produzir, o alimento na cidade, inclusive, abaixo de preço, só para a gente ter um exemplo. E nenhum governo sequer se comprometeu a sanar essa questão agrária no nosso país. Basta a gente ver, por exemplo, que durante o governo de Dilma Rousseff, que disse que era um governo popular, democrático, etc. e tal, na verdade, conseguiu-se extrair os piores resultados da dita reforma agrária no nosso país, inclusive assentando e distribuindo menos terra do que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Enquanto que em 2014, a senhora Dilma Rousseff destinou cerca de 156 bilhões de reais para o agronegócio, enquanto não tinha dinheiro para fazer reforma agrária. E também há de dizer, a concentração de terra durante o governo de Lula superou o número de concentração de terra durante o governo militar, durante o regime militar no nosso país, segundo o índice Gini, que passou de 0,836 para 0,854. E basta dizer, basta lembrar que o índice Gini diz que quanto mais próximo de 1, significa que há uma concentração de terra maior no nosso país. Além disso, cerca de 2% dos proprietários rurais continuaram ao longo desses governos ditos populares, detendo cerca de 50% das terras do Brasil numa área que é equivalente à área da Argentina. Ou seja, tem um país dentro do nosso país que está espalhado por aí que é de domínio dos latifúndios, dos latifundiários. Ou seja, é um engodo achar que dessa vez vai ser diferente dos outros governos, que dessa vez vai melhorar, que vai ser diferente dos outros anos, que o INCRA vai tomar providências, quando os investimentos que são legados à dita reforma agrária são irrisórios. Basta a gente comparar mesmo os números. Ou seja, o governo quer dizer que os camponeses podem ou não podem lutar da maneira que lutam, que o senhor Luiz Inácio falou que não precisa mais invadir terra, o que ele considera invasão de terra, que na verdade é o argumento, é totalmente o discurso dos latifundiários. Ou seja, isso também decai e recai, perdão, na realidade, numa confluência com o discurso de perseguição política e de criminalização da luta camponesa no nosso país. Basta a gente ver esse discurso de que a invasão de terra corrobora cabalmente, por exemplo, com a perseguição de dirigentes camponeses, como no caso de José Rainha, da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, da perseguição de movimentos camponeses, como a gente tem visto agora com a CPI da MST, o que tem acontecido, que os latifundiários se uniram e pediram para o governo criminalizar as lutas camponesas que despontaram no início do ano, que tomaram o Brasil de norte a sul numa justa luta pela terra no nosso país, que tem corroborado cada vez mais com a criminalização da Liga dos Camponeses Pobres, que não é de agora, não é só durante o governo Bolsonaro, mas de antes mesmo, mesmo desses ditos governos do povo. Ou seja, fica claro todas as incongruências do discurso do senhor Luiz Inácio desse novo governo de turno do oportunismo que nada de novo tem a oferecer para as massas populares senão mais miséria, mais enganação, que durante toda a sua campanha eleitoral falou que ia mudar, fazer diferente, que ia defender os pobres, fazer reforma agrária e coisa que o valha e na verdade tem deixado claro que veio para os latifundiários e para as classes dominantes do nosso país e ele não fará diferente dos outros governos. E ao contrário do que apregou o senhor Luiz Inácio na sua tentativa ali de se aliar cada vez mais ao latifúndio e ao agronegócio, essas massas camponesas devem tomar mais terra, devem partir para a luta, porque é a forma que elas têm conquistado terra no nosso país, é a forma que elas têm garantido o seu justo e digno direito à terra para quem nela vive e trabalha. Bom, e como parte do nosso programa nós sempre trazemos as principais matérias publicadas no nosso portal. A primeira que nós estaremos lendo é sobre a questão internacional, em particular sobre a guerra na Ucrânia. Escala a crise entre o alto comando russo e o Grupo Wagner. Desintegra-se à frente invasora, publicada no dia 24 de junho de 2023. O dono e chefe do Grupo Wagner, Yeveghini Prigozhin, no dia 23 de junho, declarou guerra contra a liderança militar russa e conclamou os efetivos militares russos a se unirem a ele para consertar as coisas e pela derrubada do atual ministro da defesa, Sergei Shoigu. Em resposta, o Serviço Federal de Segurança, da Rússia, anunciou no mesmo dia um processo criminal e a caçada contra ele, acusando-o de incitação à sublevação armada. Em poucas horas, Prigozhin marchou com suas tropas particulares sobre a região russa de Rostov na fronteira ucraniana sob a justificativa de que Shoigu realizara um bombardeio contra um acampamento do Grupo Wagner na Ucrânia. Em pronunciamento por áudio, Prigozhin afirmou que não se tratava de golpe militar, mas sim de uma marcha de justiça. Dessa crise, explodiu uma série de intrigas e acusações mútuas na cúpula militar russa. O chefe do Grupo Wagner afirmou que a guerra russa contra a Ucrânia não tinha o objetivo de conjurar nenhum perigo iminente como propagandeia o governo. Mas sim que tinha o objetivo de saquear as regiões de Dombás e que isso atiçou a ganância dos chefes militares. Prigozhin todavia poupa Putin de suas acusações ao afirmar que ele teria sido enganado pela cúpula militar para iniciar a guerra em fevereiro de 2022. O mafioso disse ainda que o ministro da Defesa Shoigu ocultou mais de 2 mil corpos de soldados russos mortos pelos fracassos da ofensiva contra a Ucrânia. Inclusive, vale a gente avançar um pouquinho nesse texto que diz o seguinte Por outro lado, Prigozhin foi recentemente citado num documento secreto do Pentágono vazado na internet e no documento ele é descrito como responsável por oferecer informações militares sensíveis russas às autoridades ucranianas em troca de melhores condições no campo de batalha Na ocasião do vazamento de tais informações embora não haja dúvidas de que isso ocorreu há controvérsas de que isso tenha sido tentativa de traição ou de fato perdão ou de fato foi um movimento de aproximação para descobrir pontos débeis na Ucrânia Ou seja, fica patente aquilo que nós já afirmamos no nosso vídeo especial sobre a guerra na Ucrânia que a gente já tinha falado que a Rússia ela estava passando por momentos de revéses no campo militar no campo da guerra no qual ela se enfiou no atoleiro no qual ela está tendo muita dificuldade de sair ela tem sofrido esses revéses ela tem sofrido uma desmoralização muito brutal e muito grande das suas tropas no campo de batalha ela tem se valido de armamentos muito antigos inclusive porque o seu estoque mesmo de produção já está se esgotando já está atingindo pontos críticos mesmo toda essa questão política e militar que tem se desintegrado na Rússia a gente vê um dos principais aliados da Rússia no campo de batalha no campo militar se desvinculando como o grupo Wagner que é um grupo paramilitar reacionário que inclusive de maneira extraoficial atuou pela e para a Rússia em vários outros países na África na Síria enfim em vários outros lugares a gente vê esse grupo se desvinculando se desintegrando nesse sentido dessa frente dessa frente invasora é um revés muito grande para a Rússia no qual basta lembrar que esse grupo Wagner estava mantendo ali regiões estratégicas para a Rússia e isso que o Frigojin afirma de que a Rússia não está ali para poder tentar impedir uma iminente provocação por parte da Ucrânia como é que ele fala ele fala de conjurar um perigo iminente no caso que foi a justificativa de Putin para poder invadir a Ucrânia a questão do nazismo etc é na verdade e tem se comprovado que é para conquistar ali aquelas regiões do leste europeu aquelas regiões do leste da Ucrânia justamente para poder criar uma zona de contenção criar uma zona militar de contenção para os seus interesses bélicos militares e políticos em segundo lugar em depoimento o coronel do exército abusou do bom senso publicado em 27 de junho de 2023 o depoimento do coronel de exército e ex-subchefe do estado maior do exército Jean Laohan de júnior logo nos seus primeiros momentos mostrou-se constrangedor o valente oficial do exército que instava o ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid a encorajar o capitão do mato deu lugar a um pobre coitado que supostamente não sabe se expressar foi isso que ele disse de si mesmo em outras palavras no seu depoimento questionado por uma senadora o que ele queria dizer com a mensagem enviada a Mauro Cid na qual implora para que Bolsonaro dê a ordem porque o exército brasileiro acaba se esses caras não cumprirem a ordem Laohan afirmou que a ordem seria para apaziguar o país e não por um golpe militar o que é uma mentira desavergonhada basta a gente ver a sucessão de eventos que desembocaram na bolsonarada do dia 8 a gente vê Bolsonaro questionando o tempo todo as urnas a gente vê ele mesmo falando sobre intervenção sobre golpe a gente vê seus aliados mesmo agora durante o curso das investigações a quantidade de mensagens a questão do estado de defesa a reunião do alto comando do exército e das forças armadas para decretar ou não o estado de defesa em contestação às eleições mesmo o aval do exército das forças armadas do conjunto das forças armadas e seu alto comando para avaliar ali se as eleições foram sofreram fraude ou se não sofreram se foram se foi aprovado ou não tudo isso instigou e foi instigando esse caldo que deu no dia 8 de janeiro e agora eles têm a pachorra de dizer que não se tratava de orquestrar um golpe militar e sim de que era para apaziguar o país pois bem quem é que estavam colocando aqueles bloqueios nas estradas 72 horas após o resultado das eleições quem é que tinha flagrantemente bloqueado as estradas no curso das eleições lá no nordeste do país com ordem de quem pois bem a gente tem visto uma sucessão de eventos que levam justamente a orquestração de um golpe militar e é um assim é patético de fato ver esse senhor pedindo desculpas é sempre assim que os militarizagem pede desculpas ou fala que não foi isso que foi feito de fato são sempre convidados nunca como réus é sempre isso que acontece enquanto se toca na questão dos militares no nosso país não assumem a responsabilidade que tem pelos atos que cometem tal como foi durante o regime militar nenhum deles foi punido pelo que aconteceu e muito menos agora quando se trata da bolsonarada do dia 8 de janeiro pois bem esse é o nosso comentário de hoje eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no nosso próximo vídeo de amanhã até lá postar no face postar no twitter vai espalhar mesmo vai espalhar